Pessoal, nós compramos um carro aqui em Portugal, nosso primeiro carro. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês qual é o carro, quanto nós pagamos e como foi pra nós comprarmos esse carro. Então fique atento a esse vídeo, se inscreva. Achei. Então esse aqui foi o primeiro carro que compramos aqui em Portugal. Um Ford Focus, muito gostoso. Aqui ele chama de modelo carrinha, é um carro comprido, bem grande. Ele tá bem bonitão, tem algumas coisinhas pra fazer parte mecânica, trocar um óleo. Organizar algumas coisinhas aí, mas pra gente começar aqui tá ótimo. Olha como é que ele tá por dentro. Tem um radinho aqui, funciona. Ele tem um... Aqui atrás do volante. Um controle, mexendo no som. Tem um vidro eletro nas portas da frente, tem ar-condicionado, mas algumas coisinhas também não tá funcionando muito legal. Então é um Ford Focus, ano 99. Ele é 1.6. Um carro aí muito gostoso de andar. Pro nosso início aqui em Portugal, está ótimo. A gente não queria gastar muito. E aqui é legal dos carros que eles têm que fazer uma inspeção todo ano. E o pessoal leva num local pra fazer a inspeção. E o carro tem que estar inteirinho, assim. Tem que ter... Tem que estar tudo funcionando, tudo certinho. Senão não passa na inspeção. E sem a inspeção você não pode andar aqui em Portugal. Também aqui é obrigado fazer um seguro. Um seguro como aquele que nós fazemos no Brasil. Aqui é obrigado você ter um seguro pra andar com o carro. Se você não tiver o seguro e andar e eles te pegarem, seu carro fica preso e seu documento fica preso. Não sei como é que funciona, mas é obrigatório ter um seguro aqui. Eu fiz um seguro. Eu vou pagar em três vezes no ano, né? É setenta e poucos euros. Mas o seguro cobre... Se você quebrar o carro no meio do caminho e liga, é a mesma coisa que um seguro do Brasil. E pra transferir também foi uma coisa muito simples, muito fácil. Se tivesse aberto o tribunal aqui, num lugar que se chama IRN, nós íamos pagar sessenta e cinco euros pra transferir o carro. Sessenta e cinco euros. Mas como tá tudo fechado, eu tive que fazer num cartório particular. Eu paguei oitenta e oito euros pra transferir o carro pro meu nome. Bom, uma das coisas que nós queremos fazer quando chegássemos aqui é comprar um carrinho. Nós temos uma família. Está eu e minha esposa e minhas duas filhas. E nós precisamos de um carro pra andar, pra fazer as coisas. Então, logo quando nós chegamos aqui, começamos a pesquisar e andar atrás de um carrinho. Nós olhamos bastante pelo Facebook, pelo OLX.pt. Aqui eu estou andando ainda com a minha carta do Brasil. Ainda não deu tempo de eu mexer com a minha carta. Transferir aqui pra Portugal. Mas eu posso andar aqui, se eu não me engano, três meses. Depois renovar por mais três meses. E eu posso andar tranquilo com a minha carta válida do Brasil. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Se você conhece esse carro, se você já sabia desse modelo que eu te mostrei. Se aí no Brasil você já conhecia esse modelo. Comente aí embaixo. O que você achou também do preço? Oitocentos e cinquenta euros nesse carro. O que você achou? Vai dar uns cinco mil e poucos reais. Será que nós conseguimos comprar um carro desse aí no Brasil? E o legal também é que esse valor aqui em Portugal é um salário mínimo. Mais um pouquinho. Você consegue comprar um carro desse. Que carro nós conseguiríamos comprar no Brasil com um salário mínimo e mais um pouco? Beleza pessoal? Então, um grande abraço pra vocês. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com as pessoas. E se inscreva aí pra você ficar por dentro das novidades do canal. E aí A CIDADE NO BRASIL